O doutor Tadene, a mãe do Bruxelas, Bérgica, Presidente da República, doutor José Ramos Orta, o máximo convite, ele também participa, não é são chefes de Estado Circe Lugmós, mas como lá consegue sair, nem a Ruka é a mãe, eu agradeço-lhe também. Estamos a primeira vez, mais ou mais, em evento Comissão Europeia e Neném, evento Irnén Naran, Europeão Development 10 e DD22, Cirel Klerona, a primeira vez, mais ou mais, Irnén Kulia Konaban, Estratégia Geral Rússia e Comissão Europeia e Neném Cooperação do Mundo Tomei, da África, da Ásia, da Indo-Pacífico. E há áreas, oi oi oi, oi oi oi, oi oi, a educação, a saúde, a infraestrutura, a boa governação, a digitalização, a área, oi 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 Boa educação, boa educação, educação tecnológica, educação, ou eu ainda. Você fala saúde e mostra nessa. E a dia 21, de Ader, a meia-tubá participa. Irbá, chefes do Estado balam, chefes do Governo balam. Mas, com a lei, foi a preso de voto, até mesmo a iniciativa na Esforço de Votos e Comissão Europeia. A tua ajuda vai ser o que me precisa. E a fala 22, de Ader, a meia-tubá participa para a Inélida, para o Indo-Pacífico. Ramut Ghosn, ministro de Plenamento da Bangladésnia, a outra meia-tubá. É para a ridiculia que não há plano saída, não vantagem ou desvantagem saída, mas que a cooperação, a estratégia. Eu sigo comissária europeia, né? Bem-lhe produz. Comissária, né? E a minha cara, o assunto do BOT iranem, mas não é? Iuta, que é que não foi saída. Eu sigo comissária. Eu sigo comissária. São a lei. Eu being-lhe, milha-tubá. E a minha parte rezinha se chamava, mas a minha mãe quênia, Eu tenho vontade da Rússia e da Comissão Europeia de ajuda da Rai Síria e da Ásia ao Pacífico, a Ásia pertence para a Índia, do Oceano Índico, no Pacífico, e eu tenho que estar no tempo levando o problema de Lio e de Conabá, Ilhas do Estado e do Pacífico, do Oceano Índico, 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 até a política que tem na Rai Síria e da Rai Síria e do Oceano Índico, do Oceano Índico, para o Compará, política na BR-Nessão, medidas na BR-Nessão, ou Ilhas do Pacífico, e da Rai Síria e da Rai Síria e da Rai Síria e da Rai Síria e do Pacífico, do Oceano Índico, e não sei a nessa boa atenção dele, também, no Dermembro G7+, de Rai Síria e da Rai Síria e da Rai Síria, One-size-fits-all, Medirida, Bah, Ruto-ruto, La Sérvia. Lá hoje, deem cá daqui a discussão, Mas, Fute-sai-deite, G7 mais, Nini Hanoitambá, Irã Pacífico, Ou Indo-Pacífico, Timor-Leste, Salomon Island, O Pune-i-o-ginha, O reitou-lo-nemo pretence-e-bás, G7 mais. Há por acaso moz temi, Temi-kata-k, Rona-kata-k, Que aceitou bilhões de dólares para a Estratégia de Irã. Mas bebeu-te, Funei-o-crânia, 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 de bê, Fáting, Apsaí, Rússia, Ráinabá, Nébê, Núdana, Membro, G7+, Nébê, Avoa, Atena, Kadek, e a televisão, quase o todo, hora, horas, deite, uma guitarra é deite, o relatório da Ucrânia, Nébê, Iêmen, Membro, Estado Membro, G7+, Nébê, Féto, Féri, Catúas, Má, Nébê, Bá, Ríxia, Má, Ter, Virreit, com o Bombardimento. E nem lá, moço, 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 três em três meses, foi em Dianó, Matetá, Matetá, Hamlá, Móres, Nébê, Atau tudo de diferença pode, onde hoje tem a URU, tem a Cadek, a Estratégia, Ulobel, Gateway, Usi, Comissão Europeia, Nébê, Kata, Alba, Múso, Nébê, Bússia, Nébê, Bíxia, Karik, Né, Saia, Horó, Horas, Deite, e a Notícia, Dó, Karik, Né, Fulantul, Tolu, Magdé, Má, Ter, Bá, Rá, Má, Ter, Bá, Rá, Má, Ter, Bá, Rá, Má, Ter, Bá, Rá, Má, Ter, Bá, Rá. Direto lá colhé a oi oi em, Báfora Kotouk. Queria direto, que era assim. E depois, ele nem ouve o dia a Loraic, a sua irmã ou comissária, Juta, encontro-lhe, como íamos até naquela que eu mencionei, naquela que eu não compreendia a ideia ou informação de que eu venia lá de uma loja, mesmo que agora gasta o Sambara, aqui no fundo, mas bilhões de dólares, de euros na Bahia, Programa BOT, Global Gateway, não é? Isso aí não faz. Portanto, há-me disso que eu digo. Nem mais uso. Quando eu tenho medo de boa governação, não lembro nem que eu... Nem mais importante leio. Boa governação, nem? ODS. Objetivo Desenvolvimento Sustentável, nem? Nem é? G7 mais Macá. Esforço Macá Esteves. Oriatama. ODS 16. Boa governação, justiça. Devei, encontro-lhe capaz, como o Comissário e nós, e a Encontro dos Baratá, a me desejo mamá-lo sucessos. E a me desejo mamá-lo sucessos e nem dá-lo para progresso, para repõe, legalidade, e também boa governação. E a me desejo mamá-lo sucessos e a... O Dídeo, andei demeninha que é daqui... O que a mim g7 mais nem? Quando colhia... l這種 bolasalimandeife lá, balançón, para fóratei na bom malo. Fóratei na bom malo, quando lseason décorrigi. E Specifically down the lbs. E interview a Simeon é webinars webinars, e interview a Simeon é webinars además hunting também, eu vou te falar o dia. Eu vou te dar uma aqui. Eu agradeço-te a todos para o presidente da República, doutor José Ramazorda. Também nunca tuiria o Boatirner. Eu não lio, não lio, não lio. Foi em Macmai, Bruxelas, eu acompanho, eu participo. Eu deixo-me assim. Eu deixo-me assim. Eu deixo-me assim. O Global Gateway, o povo Timão Rascimós, eu senti, deseja sucesso Boat. Ba, estratégia no programa. Boat, eu te vejo.